Olá alunos do quinto ano, sou a professora da Rede Adventista e mais uma vez estamos aqui para estar com vocês falando de uma história tão bonita, falando do nosso criador, do nosso mantenedor. Antes de entrarmos na nossa história do capítulo 17 de ensino religioso, nós iremos orar, vamos lá? Você aí tem algum pedido de oração? Se você tiver, você pode levantar a sua mão que a professora vai orar pelo seu pedido. Que bom que você tem, eu também tem. Vamos orar então? Querido Senhor, neste momento te pedimos que cuide de nós, neste momento eu te peço que o Senhor olhe para cada mãozinha erguida que tem feito o seu pedido, neste momento está fazendo o seu pedido de oração, que o Senhor possa atender conforme o teu querer. Eu também tenho pedidos e te peço que o Senhor cuide de nós e nos dê fé, sabendo que o Senhor responderá a nossa oração no tempo certo. Obrigado pelo teu amor, por ser o nosso criador, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Certa vez, Jesus, ele estava dando uma lição, explicando uma lição para os seus discípulos. Olha que interessante, uma pequenina fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Então, assim, você ter fé é você acreditar que você vai receber algo. Às vezes você nem vê esse algo. E fé, ela é muito importante. Fé é tudo. Vamos ver? Olha que interessante. Nessa tela nós estamos vendo vários grãos, vários grãos. E quando olhamos aqui, esse grão é um grão de mostarda. É um dos menores grãos. Aqui está bem próximo, mas se você pegar o lápis e fizer um pontinho, pegar o lápis e fizer isso numa folha branca, aquele pontinho é o tamanho de um grão de mostarda. Ele é muito pequenininho. Ok? E por que que Jesus falou que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia fazer proezas? O que é isso? Ele disse assim, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem falar, monte, passa daqui pra ali, vocês vão conseguir fazer milagres. E aí eu fico pensando, se a gente realmente, será que a gente tem fé, será que nós precisamos desenvolver a nossa fé? Porque muitas vezes nós não temos fé de que as coisas irão melhorar, de que Deus está no comando. E aqui fala assim, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Mateus 13, 31 e 32. Nós sabemos também que muitas vezes nós não acreditamos nas promessas de Deus. E o reino do céu, se a gente acreditar, ele é grande, parece algo pequeno, a gente tem muita dificuldade pra acreditar, mas olha só o que é falado, é comparado. A semente de mostarda, ela é a menor, mas olha só essa árvore, olha o tamanho, ela fica frondosa, ela fica grande, isso de uma sementinha pequena. Então, meus queridos, se nós tivermos fé, Deus estará ao nosso lado. Se você não tem fé, está precisando de fé, a gente precisa pedir pra Deus, né? Que ele aumente a nossa fé, que ele realize, não os nossos desejos, mas que ele realize os pedidos que envolvam as nossas necessidades, o que nós estamos precisando neste momento, né? E vocês farão a atividade sobre uma pequenina fé, que depois, essa pequenina fé, ela vai ficar grande. E na Bíblia, nós tivemos pessoas que tiveram fé, e essa fé era grande, não era tão pequenininha. Nós tivemos, por exemplo, Abraão, que teve coragem de sair de uma cidade evoluída, pra morar em tendas. Nós tivemos Noé, nós já estudamos sobre Noé, fé, que a terra ia, a terra ia encher de água, ia ter um dilúvio, sendo que nem chovia na época. Moisés, de ter ido ao Egito, libertado o povo de Deus. Então, que bom a gente lembrar dessas histórias, pessoas, né? Antigamente, as pessoas da Bíblia, os heróis da fé, lembrar deles. Que Deus te abençoe, e quando faltar fé, você peça pra Deus. E não esqueça de fazer as atividades do capítulo 17, páginas 40 e 41. Um beijo, até a próxima!